Oi minha gente, aí tudo bem? Quer um jantar fácil e barato, delicioso que emagrece? Receita baratinha, rápida, fácil, saudável, pronto em 15 minutos, sem ovo, sem farinha, essa receita substitui o arroz também, o que ajuda a emagrecer mais rápido, você vai amar essa receita simples e gostosa. Vamos lá! Vamos precisar de uma colher de sopa de manteiga, você também pode usar azeite ou óleo de coco. Vamos colocar em seguida meia cebola bem picadinha e deixar refogar. Vamos colocar dois dentinhos de alho amassados e deixar refogar mais um pouquinho. Então vamos colocar uma abobrinha grande cortada em cubos, vamos misturar, vamos tampar a panela e deixar cozinhar até a abobrinha ficar bem macia. Muito bem! A abobrinha tá macia, nós vamos colocar uma cenoura pequena ralada. Caso você não queira colocar a cenoura ralada, então você corta em cubinhos e coloca junto com a abobrinha, tá? Pra que ela cozinhe. Eu gosto de ralada porque assim eu prefiro e porque ela não fica tão molenga que eu não gosto muito. Meia colher de sopa de sal, temperinhos a gosto, noz moscada, páprica, veja aí aquilo que você gosta, lembrando que não deve usar tempero industrializado. Conheça meu livro com 300 receitas pra você emagrecer de um jeito muito mais fácil, rápido e feliz, variando seu cardápio. Vou deixar informações na descrição desse vídeo. Agora eu vou adicionar 2 colheres de sopa de requeijão caseiro. Eu vou deixar na descrição do vídeo a receita do requeijão pra você fazer em casa. Ou ainda você pode usar cream cheese. Eu tenho uma receita aqui do canal que eu faço cream cheese com iogurte natural, também vou deixar na descrição do vídeo. Agora nós vamos colocar 3 colheres de sopa de creme de leite. Você perdeu a última delícia aqui do canal, as últimas delícias. Eu vou deixar todas elas na descrição do vídeo pra que você possa aprender a fazer e assim fazer uma dieta muito mais feliz. Eu vou colocar também 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. É opcional, coloque se você quiser. Se não quiser, não precisa colocar. Muito bem, aí é só esperar derreter um pouquinho o queijo, refogar pra pegar um sabor. Essa receita fica uma delícia, substitui o arroz, gente, pra acompanhar com uma carninha, fica muito bom. Venha fazer parte do nosso grupo de emagrecimento no Telegram pra participar gratuitamente. É só ir na descrição do vídeo que eu vou deixar o link pra você acessar e entrar no grupo. Muito bem, minha gente, a receita tá pronta, mas eu estou colocando ela numa travessa. Vou colocar mais um pouquinho de queijo parmesão ralado por cima e vou levar pra gratinar. Vou levar pra dourar um pouquinho, mas essa parte toda é opcional. A receita já fica pronta na panela em 15 minutinhos. Olha essa delícia! Imagine aí acompanhando um franguinho e uma carne. Pra que comer arroz, gente? Faz essa substituição, você vai emagrecer muito mais rápido e vai substituir o arroz de uma maneira muito mais gostosa. Se você curtiu, deixa um joinha, se inscreve no canal, comenta um coração pra me ajudar, compartilha esse vídeo com quem precisa emagrecer. Muito, muito obrigada, aproveite a vida. Um beijão!